Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! O G. Ruivo tá hoje! O G. Ruivo tá aí, ó! Vários parceiros do lado e a coroa no luxo Rebaixando de camaro e o jazzo não fica puto Muitos desacreditaram e hoje dou o sol pra inveja Porque quem é respeitado no funk não aceita currículo de comédio Nunca despreze o teu sofrimento que ele te leva ao aprendizado Um dia você tá sofrendo e no outro dia eu saio do anonimato Cavalo branco e lacorte, na tona pira quando me aporte Onde eu tava caído, hoje levanta é mais forte De BMW e de Santa Fé Quem é fecha com a gente? E quem não é médio? Peça aí da Maconi Uma ilha bela Posso me esquecer de tudo Mas nunca esqueço da BMW e de Santa Fé Quem é fecha com a gente? E quem não é médio? Peça aí da Maconi Uma ilha bela Posso me esquecer de tudo Mas nunca esqueço da favela Vários parceiros do lado E a coroa no luxo Eu passando de Camaro E o vacinal fica puto Muitos desacreditaram E hoje dou o sol pra inveja Porque quem é respeitado no funk não aceita currículo de comédio Nunca despreze o teu sofrimento que ele te leva ao aprendizado Um dia você tá sofrendo E no outro dia eu saí da anonimato Cavalo branco e lacorte Eu tô na pira quando eu me aporte E onde eu tava caído? Hoje levanta é mais forte De BMW e de Santa Fé Quem é fecha com a gente? E quem não é médio? Peça aí da Maconi Uma ilha bela Posso me esquecer de tudo Mas nunca esqueço da BMW e de Santa Fé Quem é fecha com a gente? E quem não é médio? Peça aí da Maconi Uma ilha bela Posso me esquecer de tudo Mas nunca esqueço da favela Bidinho e ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vários parceiros do lado E a coroa no luxo Rebaixando de camaro Luta se não fica puto Muito desacredita Hã? Tomas